Secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná está nesta semana cumprindo a agenda no Sudoeste. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito de Pato Branco recebeu em seu gabinete representantes da Segurança Pública da cidade e do secretário, Coronel Hudson, que vem para a região ouvir as demandas do setor. Nós viemos para a região aqui para ver quais são as demandas que temos em segurança pública. Nós estamos conversando com o prefeito Cantu e agora vamos nas instituições para fazer o reconhecimento das estruturas, do modo que o efetivo está sendo aplicado e de aquilo que a gente pode fazer para melhorar a situação da região. O secretário deverá nesta segunda-feira visitar todos os órgãos de segurança pública de Pato Branco. Nós vamos no DPEM, vamos na Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Científica, vão ver alguns espaços que estão sendo cedidos pela prefeitura aqui de Pato Branco para que nós possamos fazer algumas readequações de estrutura. Esta é a primeira visita do Coronel Hudson Leôncio Teixeira como secretário de Estado da Segurança Pública. Ele já fez outras visitas ao município como comandante-geral da Polícia Militar. Além de Pato Branco, outros municípios da região sudoeste do estado também contará com a agenda do secretário. Nesta terça-feira, a comitiva da capital do estado estará em Francisco Beltrão. Um pedido feito para o secretário é a nova delegacia de Pato Branco, pedido que está sendo analisado pelo secretário. É um tema que foi trazido pelo prefeito, eu ainda não conheço, vim aqui para isso. Vamos conhecer a delegacia, conhecer o terreno que está sendo cedido. E obviamente que dentro do projeto que o prefeito está apresentando de acolher para uma escola técnica, obviamente que nós vamos dar todo o apoio necessário pelo governo do estado e pela Secretaria de Segurança Pública.